O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? Vai glorificando que eu apareço Você precisa me adorar Você precisa adorar Toma força Se a tua casa está perdendo a guerra Você não sabe o que fazer Então entra na frente da adoração Que esse inimigo é que vai correr Dá lugar, dá lugar Você não pode me adorar Dá lugar, dá lugar Mas vou glorificar Vai glorificando que eu apareço Você precisa adorar Se o inimigo te enfrentou Dizendo entrei aqui e vou te abater É o nome de Jesus Mas é no grito da adoração Oh glória Que esse inferno é que vai descer Dá lugar, dá lugar Você precisa adorar Dá lugar, dá lugar É só glorificar Vai glorificando que eu apareço Você precisa adorar Dá lugar, dá lugar Dá lugar, dá lugar Dá lugar, dá lugar Dá lugar, dá lugar É só glorificar Glória! Está glorificando que eu apareço Você precisa adorar Dá lugar, dá lugar Dá lugar, dá lugar Você precisa adorar Dá lugar, dá lugar É só glorificar Então vai glorificar Vai glorificando que eu apareço Você precisa adorar Receba isso no grito do glória Oh glória! Aleluia! Glória Glória Criança Ecating Boa tarde e Compre Le 저희 Criança Mes A